E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, o nosso RTG aqui, BO3 Multiplayer. E a parada ficou séria, os patentudos do outro lado, meu irmão. Dominação extrema, será que vai dar caldo essa gameplay aí, meu irmão? Buscar tudo patente alta, bigode grosso, meu irmão. Vamos pegando um A aqui já. A assegurado. Vamos lá, puxando, hein? Puxando como sempre e dominação extrema, a gente consegue dar uns HS aqui. Eu troquei de mira, vamos ver se vai dar certo. Na verdade, coloquei a mira, né? A gente estava com um Iron. Cadê? Ninguém vai pegar a Bravo não? Os caras devem estar dando a volta já lá, para querer matar a gente. Fingir que pego a Charlie e sai correndo, sai correndo. Ah, virou respawn, virou respawn. Virou respawn, estão perdendo B. Que isso, véi? Deu um HS cagado no cara, mano. Sai para lá. Eu morri de quê? Ah, tá, o cara ali. Nossa, a gente pegou a Alpha. Boa, Red. Boa, Red. Redinho. Concentração Redinho. Vamos lá. Pegamos um HS, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? O cara pulou aqui, ó. O cara pulou, hein? Eu juro que ouviu um pulo aqui, véi. Ali. Nossa, chupa essa baleia. Hipfire. Nossa. Ah. Eu ia falar triple headshot, mas foi... Dobrou o headshot. Perdendo o Charlie. Nosso ponto aqui. Não sei se virou respawn. Ali, ó. Boa. Redinho de camperagem. Não, eu pensei que tinha mais um cara ali, véi. Pensei que tinha virado o respawn. Toma. Perdendo o ar. Perdendo o ar. Tem um cara aqui. Mano, eu pensei que ia ser difícil que os patem tudo, hein? Mas tô vendo que tá tranquilo. Tá favorável. Eu tô com medo de dar uma ruchada e morrer. Boa, Red. Errei o recuo da arma ali. Que merda, hein? Tô usando aqui a habilidade psicose. Vamos lá. O cara desistiu? O cara desistiu, hein? Ah, safado. Te enganei. Te enganei, trouxa. Tem inimigo ali. Parece. Parece que morre. Parece que morre. Se eu tivesse uma granada, mano. Tacava ali no pé dos dois. Ia ser um kill bonito. O corpo do cara ainda tá ali. Vamos lá. Amiguinho. Tem inimigo ali. Tem inimigo ali. Essa partida eu tô meio cauteloso. Vai dar uns HS também, né? Temos que evoluir aí no nosso RTG. Fazer o objetivo, mas pensando aí com o foco principal nos HSs. Fizemos o quê? Três? Porra, já tá mega vantagem, mano. Tem cara aqui, ó. Ele entrou, ele entrou. Ele vai sair aqui, vai sair aqui. Já saiu. Não foi HS. Ele pulou, miserável. Bora. Bora, Red. Bora, Red. Aqui. Boa. Nice. O cara já virou tipo como, meu irmão? Já? Chuck Norris. Gente, inimigo. Esse é o medo. Esse é o medo. Caraca, eu escutei, mas não deu tempo. É, a parada não vai ser fácil não, mano. Não vai ser fácil. Os patentudos... Tô falando, os patentudos tá virando agora, hein? Os patentudos se revelaram, hein? Vamos lá. Vamos, time. Pega a Charlie, time. Time, foco, 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 time. Vamos lá. Esse é o medo. Esse é o medo. Cadê? Não! Boa, time. Nice. De novo? Sem vant, hein? Sem vant aqui com o Redinho. Eita, tá o Dardo matando geral. Vamos lá. Eita, foi no Reflexo, hein? Morri de quê? Ah, foi o Dardo miserável. Esse Dardo é miserável, hein? Vamos lá, time. Pô, galera, eu tenho que dar mais HS, hein? Mais HS. Tô precisando de mais HS. Tem falta no mercado, hein? Vou lá na loja comprar um HS. Boa, finalmente, né? Um vant aliado. Só vant inimigo. Já destru... Que caraca, meu irmão! O cara tem um reflexo, tipo como, meu irmão? De ninja. De ninja. Ouvi passos aqui. Ouvi passos, hein? Ouço passos na estrada. Tinha uma música assim, não tinha? Ah, menina veneno. Menina veneno. O mundo é pequeno e o Red morreu. Que merda, hein? Que merda, hein? Eu sabia que não ia ser fácil contra os Patentudo, mano. Não ia ser fácil, não. Opa! Caraca, maluco! Foi quem? Foi o amiguinho que me matou, miserável safado! Para de me matar, miserável! Cadê? Opa! Tem cara ali... Ih, o respaldo tá aqui, ó, na alfa. Nossa, tá todo mundo na alfa. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar que a gente consegue, hein? Pegar nuclear agora, hein? E vários HS. Aqui, um cara aqui, ó. Ô, louco, meu irmão! Que reflexo ninja! Cê é louco! É difícil, né? 12 barra 11. Mas conseguimos pelo menos 3 HS aí. O Redinho... Redinho é que o Khan, ó. Eu acho que é. É, sou eu mesmo. Olha lá! Nossa, na minha tela eu tinha atirado. No que o Khan nem atirei. Nets Codes. Vai ser difícil, hein, galera? Será que a gente ganha? Ou será que a gente perde? Vamos lá. Vou focar mais então em HS, né? Já que a galera não tá focando tanto no... No... No bagulho aí, nos pontos, né? No objetivo. Vamos lá, vamos marcar aqui. Cadê? Vai aparecer, não? Aparece aí pra matar? Não, né? Então vamos lá. Vou focar aqui na Bravo, que o cara vai querer capturar a Bravo. Já foi um aqui. Cadê? Toma esse HS, 4 HS! Que lindo! Ali, 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 né? Vem, vem com o Redinho, vem com o Redinho! Trouxa! O VANT logo. Pra ajudar. Tem o cara aqui na direita. Que merda que eu fiz. Eu saí do glitch ali, cara. Que bosta, mano. Eu saí do bagulho, da proteção. Tem o cara ali, ó. Isso, hein? Os caras são bons, hein? Cê é louco! Pegamos Bravo. Finalmente o time tá pegando objetivo, né? Finalmente. Vamos lá. Cadê? Jurava que era um inimigo. Cadê? Temos um HS lindo ali naquela hora. Cê é louco. Boa, time! Era inimigo, véi! Era inimigo, véi! Nossa, eu passei pelo inimigo. Eu jurava que era amigo, cara. Opa! Safado tava de camper já. Me esperando. Coxinha, miserável. Coxinha não, Red. O cara tava de frente. Deixei de ser chorão. Nossa, eu matei varado. Que delícia. Adogo! Adogo! Amiguinho ali pegando os caras. Boa, time! Isso aí! Sufoca! Sufoca os patentudos. Nossa, o cara voou ali, mano. Cadê os caras, mano? Vou carregar logo aqui, ó. Aqui é um lugarzinho bom, ó. Era lugar bom, né? Era lugar bom. Temos uma melhorada, mas não mudou muita coisa não, hein? Não importa o HS. Não importa o HS. Posso ficar até negativo, mas se eu der 10 HS... Pra mim, eu tô feliz. Eu tô feliz. Se eu der 10 HS nessa partida, hein? Perdeu, não sei. Virou o respawn. Amiguinho. Peguei a alfa, não. Olha ali um cara ali, ó. Vai pra onde, mano? Vai pra... Vai pra onde? Esse pulinho aí de gazela. Boa, time. Caraca, o time tá... Cara, outro time, velho. Outro time. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ó. Tá escondido, ó. E quase que ele me mata, hein? Se ele mira ali, ele me mata. Eu dei mole. Já entrei atirando errado. Cadê os HS? Cadê os HS? Eu quero HS. Capturou o Charlie. Então tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Ué, vai sair não? Cadê eles? Os caras que quitaram, mano. Não é possível. Não tô achando os caras, não, velho. Ali. Boa, RedR. Todos os tiros. Tá nervoso. Vamos pro calmante. Caraca, que merda. Tem horas que eu não consigo matar de longe de jeito nenhum. Boa. Vamos por aqui. Vai dar tudo certo agora, hein? 300 HS, hein? É uma partida, seu hacker. Morri. Ai, caraca. Que merda, mano. Que merda. RTG eterno, hein? Mano, e pior que quando eu não tô gravando, eu dou muito HS. Se vocês não tem noção. Pegando das outras armas. Ai, sai daí, sai. O cara do meu time me mata, mano. O cara do meu time me mata, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ruçando, ruçando. Procurando os inimigos, né? Tá difícil. Caraca, mano. Os caras tão mito, hein? Os caras tão mito. Tô afundando o meu time, mano. Olha só, mano. Olha só, mano. É o R3G da depressão, mano. R3G da depressão. Esse aqui é o pior capítulo, eu acho. Eu acho que não teve nenhum pior do que esse, mano. Toma. Nossa, HS, pegamos velocidade 6. Pegamos velocidade 6. Pode matar, pode me matar. Eu falei, eu posso ficar negativo, mas o importante é pegar a camuflagem, mano. O lance aqui é pegar a camuflagem. Fazer bonito, eu faço fora do R3G. Mas também não precisa ficar matando toda hora, né? Aí é sacanagem. Pegamos velocidade 6. Tô feliz. Tô feliz e tô preocupado, né? Porque é 100 HS que tem que fazer. Falta mais 30, né? Ou 25, né? Acho que é 75 velocidade 6. Eu até esqueci. Ah, falta muito. Vai até 100. E acabou a rodada vencida. Pegamos aí velocidade 6. Mas foi o RTG da depressão, mano. Que tristeza esse aqui, hein? Pela madrugada. Vamos lá. Ver quantos HS a gente conseguiu nessa partida aí. Eles não eram páreo para nós. Missão cumprida. RTG. Vamos ver aqui a camuflagem que a gente conseguiu. Velocidade 6. Era 75 HS. Agora a gente tem que correr atrás da camuflagem polícia sem HS. Fizemos 75. Então falta aí 25 HS para a gente conseguir a última camuflagem de HS, né? Depois a gente vai ter que matar sem a Tete, com a Tete. Galera, não esquece o seu gostei para trazer mais vídeos aí de Black Ops 3 multiplayer para o canal. Adiciona os favoritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Fui!